Música Olá, o Jornal da FSM está no ar, confira os destaques da edição de hoje. Conheça o professor da universidade que foi escolhido para integrar a Academia Brasileira de Ciências. E hoje é o Dia Mundial da Voz. Veja os principais cuidados que temos para aqui ter com esse sentido tão importante. E veja também como a interdisciplinaridade contribui na formação de futuros professores e pesquisadores da universidade. Tem ainda mais um lançamento de livro da editora da UFSM e é agora no Jornal da UFSM. O professor João Batista Teixeira da Rocha, pertencente ao quadro docente do Centro de Ciências Naturais Exatas, foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências, na área de Ciências Biomédicas. Bom dia, Jair. Estamos aqui com o professor João Batista Teixeira. Ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Ciências. E vamos perguntar para ele mais ou menos como foi esse processo. Professor, como é que foi o processo seletivo para se tornar membro da Academia? Basicamente, a gente é indicado por um membro titular, no caso eu fui indicado por meu ex-orientador de doutorato da URGS, professor Diogo. E após essa indicação, então, o nome fica à disposição dos membros titulares. Na primeira fase, vota os membros titulares da área que eu fui indicado, no caso Ciências Biomédicas. E passa, dessa fase, passa para a segunda fase o dobro do número de vagas disponíveis. E, então, na segunda fase, a gente tem o dobro de vagas, dobro de candidatos para o número de vagas. Então, depois, na segunda fase, todos os membros titulares votam. Então, e aí os quatro mais, no caso, nessa eleição foram quatro vagas que estavam disponíveis. Então, tinha oito concorrendo por quatro vagas. Então, os quatro mais votados dessas vagas, então, são eleitos membros titulares. E qual vai ser a tua atuação na Academia? Bom, eu ainda não sei muito bem, mas a minha intenção é trabalhar principalmente em relação ao que eu estou mais preocupado hoje, que é a questão do ensino em Ciências, tanto Biologia, Química, Física, Matemática, enfim. Todas as áreas da Ciência, eu quero, se for possível, tentar fazer alguns movimentos no sentido de tentar melhorar, de tornar, então, o ensino de Ciências uma coisa mais, vamos dizer, mais concreta e mais interessante, já que isso é um problema muito sério, né, que as pessoas não têm interesse pelas Ciências. E para o teu currículo, qual vai ser a importância dessa nomeação? Bom, para o meu currículo, vai ter importância se eu puder atuar nesse sentido, tentar melhorar o ensino de Ciências, porque senão só vai ser mais um título que, entendeu, que não vai mudar muito. Mas eu creio que vai ser possível, então, vai ser uma maneira de ter uma visibilidade um pouco maior e talvez as pessoas te dêem um pouco mais de atenção e que a gente possa trabalhar nesse sentido em relação ao ensino de Ciências, que basicamente também é uma história que já vem há muito tempo, como, vamos dizer assim, meu avô científico, o professor Leopoldo Demês do Rio de Janeiro, que também é membro da academia, que já vem trabalhando na tentativa de melhorar o ensino de Ciências, mas, enfim, talvez tentar novas estratégias, enfim. A gente precisa de mais recursos para a educação em Ciências, mas não é só uma questão de recursos, a gente também precisa de novas estratégias. E dentro dessas histórias que a gente tem já com o professor Leopoldo Demês, enfim, a gente já está trabalhando, mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais incisivo e também tentar espalhar mais, porque se a gente não resolveu o problema do ensino em Ciências, a Ciência Brasileira, que já não é muito, vamos dizer assim, ainda está muito longe dos patamares dos países desenvolvidos, Europa, principalmente Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, nas Américas, enfim. Se nós não tivermos uma educação em Ciências, uma educação em geral muito boa, nós não vamos conseguir, não é só a questão de chegar até eles, mas, enfim, a gente tem uma cultura científica brasileira, se nós não melhorarmos o ensino de Ciências, nós vamos ficar no estado que nós estamos. Sendo assim, a tua opinião sobre o ensino em relação focado às ciências, como é que está? Não, eu, é que assim, não é só a minha opinião, né, assim, as avaliações internacionais feitas pelo PISA, que é um órgão da Organização Europeia para a Cooperação e Desenvolvimento, a OECD, mostra que o Brasil tem um desempenho péssimo, muito, muito, muito baixo. Então, assim, não é só uma questão de querer atender números, é uma realidade que também a gente sente como professor no dia a dia, entendeu? E eu sinto isso já na pós-graduação, quer dizer que a gente está sendo treinado para ser uns, vamos dizer assim, praticamente uns IBCs, entendeu? Então, assim, o sistema educacional tem o objetivo de tornar a pessoa um alienado. Então, assim, a gente precisa, eu acho que a gente precisa recuperar no ensino a capacidade de poder formar pessoas com poder crítico, de observação, enfim. Eu acho também que isso tudo vai acabar levando a se ter um interesse maior pela ciência. Porque, assim, uma coisa que é muito séria não é só no nosso país, mesmo nos países que têm um bom desempenho no PISA, por exemplo, na Irlanda, enfim, eles dizem que ciência é muito importante, mas não querem fazer ciência. 70%, 80% dizem, não, ciência é importantíssima para nossas vidas, enfim. Mas ninguém quer fazer ciência. Na hora de perguntar, tu gostaria de ser um cientista? Dos 80%, 10%, 20% dizem, não, eu quero ser cientista. Então, a gente tem uma crise, não é só brasileira, é uma crise também internacional. Então, quer dizer que a questão não é tão simplória assim. Então, é bem complexo e por isso que eu acho que é onde a gente deve atuar mais e é que eu vou tentar atuar, né? Obrigada, professor, e parabéns de novo. É com você, Jair. A cerimônia de posse será no dia 6 de maio, no Rio de Janeiro, em Reunião Magna da Academia. E começou ontem o primeiro simpósio internacional do agronegócio da Comunidade de País de Língua Oficial Portuguesa. O evento segue até quinta-feira no Centro de Ciências Rurais da FSM. A proposta central do evento é criar espaços de discussões, trocas de experiências e conhecimentos entre pesquisadores, estudantes, instituições públicas e privadas, governo e sociedade civil, com questões relacionadas ao agronegócio dos países membros da comunidade do país de língua portuguesa. Além de representar uma oportunidade de conhecer o estágio de desenvolvimento do agronegócio de países como Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Angola, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. O simpósio apresenta painéis debates, minicursos, palestras e encontros paralelos entre membros governamentais e pesquisadores de diversas instituições, tendo em vista a avaliação da viabilidade e políticas de cooperação agrícola, investimentos no espaço rural e desenvolvimento sustentável, além da possibilidade de firmar convênios institucionais entre países de língua portuguesa. Agora nós vamos para o rápido intervalo. E na volta nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Voz. Nós já voltamos. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. E cinco alunas de artes visuais da UFSM criaram no passado o Coletivo Circular T, cuja primeira exposição será aberta no dia 23 de abril, às 7 da noite, na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Aberta a visitação até o dia 6 de maio, a mostra intitula-se Pinturas Itinerantes. Cerca de 20 obras estarão expostas. Imagens dos quadros e outras informações sobre o grupo constam na página do Facebook que aparece aí na tela. E a voz é uma das formas mais básicas de comunicação. E na data de hoje, um alerta para os cuidados da saúde vocal. 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. A data surgiu em 2002 e visa salientar a importância de cuidados com a voz. Desde que a data foi instituída, inúmeras ações são destinadas a promover a saúde vocal. Em geral, a população está cada vez mais alerta às alterações da voz, o que permite o diagnóstico de novas doenças. Existem dicas que podem ajudar nos cuidados com a voz. Alguns alimentos, como a maçã, pera e laranja, afinam a saliva e reduzem o esforço na laringe. A gente tem algumas dicas bastante simples que podem ser seguidas. Algumas delas são bastante divulgadas já, como a questão da hidratação, de ingerir bastante água. Mas o importante é salientar que essa hidratação deve ocorrer algumas horas antes do uso profissional da voz. Porque a água, como ela não passa diretamente pela laringe, ela demora algumas horas para atingir as pregas vocais de forma sistêmica. Então não adianta a pessoa ingerir água apenas quando já está sentindo aquele cansaço, aquela ardência na voz. Então é importante lembrar de ingerir água mesmo antes de sentir alguns sintomas já. Quem trabalha com a voz se preocupa também em tomar alguns cuidados. A primeira coisa que a gente faz é aquecer, porque a gente não pode machucar. O meu trabalho iniciou no meu monólogo, que foi inspirado num texto do Guimarães Rosa, o conto, o espelho. E eu acho que é isso, eu pelo menos entendo a voz como uma extensão do meu corpo. Então, sem a minha voz eu não tenho como trabalhar. É fundamental. A recomendação é de que se procure atendimento em caso de sentir qualquer queixa vocal. Cansaço na voz, roquidão persistente por mais de duas semanas, falhas na voz, mudança no tom. Todas essas alterações não são normais, assim quando persistentes. Então, em caso de sentir alguma dessas queixas, a pessoa deve imediatamente procurar um auxílio, a fim de fazer uma avaliação adequada e definir a melhor conduta. Vamos agora com a repórter Francielle Reck, que vai nos contar uma oportunidade imperdível aqui na UFSM. Olá, Jair. O Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras Instrumentais, o CEPESLE, está oferecendo o curso de espanhol para viagens. O curso acontece do dia 22 a 29 de abril e está aberto a toda a comunidade. As aulas acontecem das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite. As inscrições podem ser realizadas das 2h às 6h da tarde, na sala 1103, no prédio 67, ao lado da FATEC. Mais informações pelo telefone 3220-9582. Francielle Fanaya Reckia para o Oportunidade Jornal FSM. Obrigado. Seguimos para mais um breve intervalo e voltamos logo com mais notícias aqui no Jornal da FSM. Olá, então voltamos do Jornal da FSM. E ontem, membros do Diretório Central do Estudante, DCE, fez uma série de reivindicações que foram levadas ao conhecimento da reitoria. Vamos ver como é que foi este encontro do reitor com os estudantes. No final da manhã de ontem, cerca de 20 estudantes fizeram uma batucada no hall do prédio da Administração Central da UFSM, motivados pela falta de vagas na Casa de Estudante, do campus universitário e a precariedade no acesso à internet. Os estudantes também exigem ampliação do restaurante universitário. O gabinete da reitoria foi aberto para receber uma comissão de estudantes, para que os mesmos manifestassem suas críticas e reivindicações. Abertos ao diálogo, membros do gabinete, incluindo o dirigente máximo da instituição, receberam 11 alunos de graduação e pós-graduação, que representaram os moradores da Casa do Estudante. A mobilização teve como principal objetivo determinar prazos para o cumprimento das melhorias já sinalizadas pela Pró-reitoria de Infraestrutura. Estamos com o projeto pronto e em processo de licitação, duas novas casas de estudante. Um prédio em Palmeira das Missões e outro prédio em Frederico Westphalen. Aqui na sede, aquele problema que ocorreu no final do ano passado, no qual existia risco iminente de incêndio, a Pró-reitoria de Infraestrutura refez todo o projeto elétrico, estando agora pronto para ser licitado. Naturalmente que necessitamos de recursos para sua execução. Nesse novo projeto elétrico elaborado, está contemplado as necessidades atuais, visto que a obra tem quase 40 anos e 40 anos atrás tínhamos uma necessidade. Hoje temos outros. Então, está contemplada a questão da climatização e também a questão da internet, que hoje é uma necessidade para mim. A reitoria está providenciando de imediato a instalação de dois pontos por apartamento. Sabemos que a necessidade ideal são seis pontos por apartamento, que é a demanda acadêmica. Entretanto, estamos elaborando condições e viabilizando o projeto para que seja atendida essa demanda. É necessário que a comunidade universitária, os estudantes e a própria comunidade de Santa Maria entenda que a assistência estudantil não é um problema da Universidade Federal de Santa Maria apenas. A Universidade Federal de Santa Maria tem a melhor assistência estudantil em termos de universidades federais do país. A maior casa dos estudantes em termos de universidades federais do país. Só perde para a Universidade de São Paulo. Depois de mais de uma hora de conversa, a comissão de estudantes deixou o gabinete satisfeita com a reunião. Essa comissão está responsável para estar discutindo, junto com as proreitorias da universidade, a questão da internet, como também a questão da ampliação e pensar uma nova forma de blocos de moradia para os estudantes. Então, essa comissão, a partir de semana que vem, já está se organizando para estar discutindo isso e fazendo caminhamentos de longo prazo também, agora, para esse ano, para discutir a questão da assistência e da internet também. Aí, essas comissões são responsáveis para estar discutindo também questões que vão além desses dois tópicos que hoje a gente traz para o ato e também para a discussão.